Vamos subir essa escada para conhecer o tempo Ka Suizai, da cidade de Fukuroi. É um templo enorme, muito bonito, famoso e antigo. Um templo budista da seita Soto Zen. Esse templo tem mais de 600 anos. Ele foi fundado em 1401. Tem 25 edifícios e mais de 40 locais para cultos. Esse é o portão principal, onde estão as estátuas de Águio e Ungio, que protegem e encaram os visitantes que chegam. Vamos entrar aqui e conhecer um pouco mais sobre o templo. Amém. 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 bonito que é uma relíquia é considerado uma relíquia da cultura japonesa por ser o banheiro do deus do fogo construído em 1937 e no tempo de janeiro a março todos os anos acontece o festival das boneca o festival hina matsuri e aqui ele é muito famoso porque é considerado a maior exibição das boneca hina do japão por ter 1.200 boneca hina no solo local em 32 degraus e aqui no tempo eles construíram esse linchou onde fica um deus você joga uma moedinha aqui pra ele e pede para ajudar nos estudos aí você tem que empurrar esse linchou dá uma volta quando você completar uma volta você vai ficar mais esperto no estudo mãe eu não estou estudando mas eu vou dar uma volta para demonstrar ou não é pesado é facinho de girar se seu filho está com dificuldade no estudo traga ele aqui para rodar a roda do estudo e ficar mais inteligente e você agradece ao deus para ajudar você no estudo e subindo um pouco o morro que tem uma escadaria você sai aqui nesse nessa caverninha é uma pequena gruta tá que tem um deus lá dentro você entra já dá de cara com deus tá é muito interessante né e daqui de cima também podemos observar os antigos telhados do templo e esse é o principal tempo de proteção com uma história de mais de 1300 anos esse daqui é o tempo de orações gokokutou que foi erguido na época que o japão fazia guerra com a rússia para rezar pelos mortos que morria lá na rússia o que é isso é o tempo que morria lá na rússia e aí o o o o o o o o Amém.